Gente, a deputada federal Carla Zambello não está aguentando a pressão. Está chegando a tal ponto de passar mal, de desmaiar, como aconteceu nesse final de semana, segundo matéria publicada no site Poder 360. O que acontece? A Carla Zambello estava de passagem pelo aeroporto de Congonhas, em São Paulo, onde teve uma queda de pressão, ela passou mal e desmaiou. Então, segundo matéria do 360, a deputada informou com a assessoria da deputada que já está tudo bem, já normalizou sua saúde, foi só uma queda de pressão. A Carla Zambello não está mais suportando tanta pressão, quando ela tem a queda de pressão, porque ela vem passando por maus bocados na política brasileira. Ela, que é uma bolsonarista de carteirinha, deu sangue, deu sua carreira política pelo bolsonarismo e hoje está abandonada pelo bolsonarismo, pelo clã Bolsonaro, pelo próprio Bolsonaro, que diz que não tem mais contato com a Carla Zambello. Ela que passou por mandatos de busca e apreensão feitos pela Polícia Federal em endereço ligado à deputada. Teve o RAC, o RAC da Vaza Jato, que também deu declarações fortíssimas contra a deputada federal, Carla Zambello. A Polícia Federal vem investigando essa história. Ela que conheceu o RAC, que levou o RAC até o ex-mandatário, aquele que ela sempre defendeu e defende o Jair Messias Bolsonaro. Ela chega a dizer que o Bolsonaro teve reuniões, sim, com o RAC, Valter Delgatti. Enfim, a pressão é grande e a Carla Zambello não vem suportando, porque ela, nos últimos dias aí, nos últimos meses, melhor dizendo, ela já foi internada por dois momentos. Ela já teve que passar pelo hospital e agora estava de passagem lá pelo aeroporto de Congonha quando teve uma queda de pressão, por não suportar a pressão. E eu acredito que a maior pressão que ela vem passando não é nem as investigações, mas sim o abandono. O abandono pelo bolsonarismo, o abandono pelo próprio Bolsonaro. Ninguém vê mais o Bolsonaro participando de nenhum evento que a Carla Zambello esteja marcando presença, muito menos a Carla Zambello em eventos que o Bolsonaro esteja presente. Total abandono. Ela ainda está ali remando, tentando se abraçar ao bolsonarismo radical, mas o clã Bolsonaro não quer mais andar de mãos dadas com a Carla Zambello. Só basta você analisar, no dia que teve o mandato de busca e apreensão, nos endereços ligados à Zambello, que ela deu uma coletiva de imprensa e pouquíssimos deputados estavam do lado de Zambello. Até estavam ali, deputados federais bolsonaristas, da bancada bolsonarista, para aparecer na imprensa do lado da Zambello. Mas não teve um que deu uma palavra para defender a deputada, a amiga, a colega de trabalho, a Carla Zambello. Então talvez por causa desse abandono que ela vem passando, ela olha para o lado e vê o Daniel Silveira abandonado lá atrás das grades. Ela olha para o outro e vê o Silvanei Vazque, que ninguém se fala mais do Silvanei Vazque, abandonado, apesar de ter uns deputados pedindo autorização ao STF para ir visitar o Silvanei. Olha para o outro lado e tem o Roberto Jefferson, o patriota da Granada, também abandonado pelo Bolsonaro, pelo clã Bolsonaro, o bolsonarismo radical. Então são vários bolsonaristas que estão envolvidos em investigações judiciais que estão abandonados. E aí quando ela se olha no espelho, ela vê que ela está abandonada e aí não aguenta a pressão. Mas vamos torcer para que esteja tudo bem com a deputada federal Carla Zambello e que ela esteja recuperada e que vá trabalhar. Que ela foi eleita e ganha salário para estar lá no Congresso trabalhando, não puxando o saco de político A ou B. Que esse é o papel do deputado federal. Mas está difícil, como diz um humorista, tanto faz da esquerda como você da direita. Está difícil você ver um político no poder legislativo trabalhando sem puxar o saco.